Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vocês conferem a Lava E-Seca LG, lavando e secando mais uma carga de roupas. Vamos lá! Bom pessoal, hoje eu vou lavar dois travesseiros aqui na Lava E-Seca LG Prime Touch 11kg. A primeira coisa que a gente tem que fazer para saber se a gente pode lavar ou não o travesseiro é olhar na etiqueta de instruções de lavagem, se ele pode ou não ser lavado, se ele é lavável. Então eu vou mostrar aqui os dois travesseiros que eu vou lavar. Esse daqui é um deles, está bem sujinho. Essa parte que está mais suja ainda. E eu vou mostrar a etiqueta de um deles, vou mostrar a etiqueta do outro. Esse é um que eu vou lavar e esse é o outro. Aí pessoal, os dois são iguais, os dois tem as mesmas instruções aqui na etiqueta que eu vou mostrar para vocês. Deixa a câmera focar. Aqui está falando que ele pode ser lavado a 60 graus, a temperatura de lavagem é 60 graus. Aqui que ele não pode ser alvejado, branqueado. Aqui secagem em baixa temperatura. Não pode ser passado a ferro. E não pode ser lavado a seco. Então a gente tem que olhar aqui as instruções de lavagem. Eu tenho outros travesseiros aqui para lavar, que eu não vou lavar agora e não vou lavar nessa carga, obviamente. Que eles podem ser lavados a 40 graus. Então vai variar aí a temperatura de acordo com o travesseiro. Por isso que é importantíssimo a gente olhar aqui. Porque se a gente coloca, por exemplo, no travesseiro que ele pode ser lavado a 40 graus. Eu coloco 60 graus. Pode danificar o travesseiro. Principalmente o enchimento. Pode danificar o enchimento do travesseiro. Então é por isso que a gente tem que olhar direitinho e seguir as instruções. Não só de travesseiro, né? De todas as roupas. Mas o travesseiro é importantíssimo também olhar aí a etiqueta. Então agora eu vou colocar os travesseiros na máquina. A gente tem que lavar sempre, sempre, dois travesseiros por vez. Duas almofadas por vez. Independente da máquina ter abertura frontal como essa. Ou abertura superior. Porque se a gente coloca um só, a máquina fica desequilibrada. Ela não tem um contrapeso para fazer lá dentro da máquina o balanceamento. E conseguir centrifugar com estabilidade. Se é uma lavadora com abertura superior, principalmente, ela não faz balanceamento da carga, né? Chegou na hora de centrifugar, ela vai centrifugar e acabou. Do jeito que tiver a carga. E ela vai ter um travesseiro só. Ela pode balançar, pode sair pulando que nem uma louca. Ainda pode danificar o sistema de suspensão da máquina. Olha aí, pessoal. Parece que aqui, nessa posição, está dando para ver melhor a sujeira do travesseiro. Olha aí. Agora vocês estão conseguindo ver direitinho como que ele está. Esse daqui é um deles, né? Vamos mostrar o outro lado dele. Olha aí. Aqui acho que deu para ver melhor. E esse é o outro. Esse está um pouco mais limpo. Olha aí. Então, agora eu vou voltar a câmera lá para a máquina. Para mostrar para vocês como que a gente vai colocar os travesseiros aqui. Eu vou colocar na Lave Sec LG e vocês vão colocar aí na front load de vocês. Vocês pegam o primeiro travesseiro. Dobra. Faz um U. Coloca dentro da máquina. Para ele ficar certinho. Aqui no cesto. Empurra aqui a parte de dentro. Para não ficar na borracha. Olha como ele ficou certinho lá dentro da máquina. Certo? Então, agora a gente vai colocar o outro. Pego. Faço um. Um ao contrário agora. Olha aí. Empurro. Ajusto ele certinho dentro da máquina. Ele vai encontrar aqui uma ponta com a outra. Olha aí. Olha aí. Os dois travesseiros certinhos dentro da máquina. Por isso que precisa de dois. Ela vai ter esse equilíbrio. Ela tem o mesmo peso embaixo e em cima. Se ela tem só o de baixo, na hora que ela for centrifugar, ela vai fazer assim. Não tem condições. Agora, então, eu vou abastecer o dispenser, pessoal. Sempre que você for lavar, pessoal, edredom, cobertor, travesseiro, almofada, use sempre sabão líquido. O sabão em pó, ele demora para dissolver. A maioria deles não dissolvem totalmente, não dissolvem completamente. Alguns tem até pó de mármore, que é o que deixa resíduos na máquina e nas roupas, que é prejudicial. E esses resíduos, eles entram no enchimento do edredom e do cobertor, da almofada, do travesseiro, e ficam lá. A máquina não consegue tirar, a água não consegue tirar. Então, o sabão líquido, ele dissolve por completo. Então, use sempre sabão líquido. Ele dissolve mais facilmente. A gente tem uma visita hoje. É a Zizinha, essa daí. Né, Zizi? Dá oi aqui, pessoal. Ah, subiu na máquina. Então, pessoal, use sempre um sabão líquido de boa qualidade. Hoje, eu vou usar o Ariel Concentrado, né, que é o Ariel Expert. Para quem não viu esse sabão ainda, ele vai ficar no lugar do concentrado normal que a gente tem no mercado do Ariel Concentrado. E o que mudou nele, o pessoal está me perguntando, né? Ele tem agora aqui, ó, ultra remoção de manchas. Mas, que o outro Ariel Concentrado não tinha, né? Não prometia. Então, esse Ariel Expert, ele promete isso. Quando a máquina já estiver na etapa lavagem, porque eu vou programar pré-lavagem, eu vou adicionar 100ml desse tiramanchas Homo Extra Poder. Ele é sem cloro, ele tem branqueador ativo, combate mau odor, preserva os tecidos e higieniza as roupas. Ele é maravilhoso. Eu estou amando essa linha do Homo Extra Poder, né? Essa linha nova de tiramanchas da Homo. Se eu não tivesse ele, poderia usar, que já usei várias vezes, 200ml de pin só. No lugar desse alvejante aqui da Homo. Usaria tranquilamente. E no compartimento de amaciante, pessoal, você pode encher ele. Tem um compartimentozinho aqui de amaciante. Você pode encher ele com vinagre branco de álcool. É muito bom para travesseiro. Também ajuda a higienizar o travesseiro e a remover os resíduos de sabão. Hoje, eu não tenho vinagre aqui, infelizmente. Mas se você também... Tem gente que tem horror a vinagre, né? E não gosta de usar vinagre na roupa de jeito nenhum. Pode usar amaciante. Mas usa bem pouquinho. Pouquinho mesmo. Só para remover os resíduos de sabão. Não é para o travesseiro ficar fofo. Nada disso, porque não adianta. Isso daí não vai mudar aí a fofura do travesseiro. Eu vou colocar só um pouquinho desse Downy Ultra Protect Refresh. Esse daqui, ele é vendido de vez em quando no Suns Club. Eu tenho comprado aqui em São Paulo. Eu comprei dessa vez no Suns Club de Santo Amaro. E fiquei sabendo que essa semana tinha o de São Caetano também. Mas em outro Suns Club, por exemplo, hoje mesmo eu fui no Suns Club da Radial Oeste aqui em São Paulo. Não tinha esse amaciante lá. Então, de vez em quando ele aparece em algum Suns Club aqui em São Paulo. Eu vou abrir então a gaveta aqui da LG Prime Touch, pessoal. Lembrando que ela não vem com esse compartimentozinho aqui. E ele pode ser facilmente adquirido no Mercado Livre. Se alguém quiser, me avisa que eu pego o link lá do Mercado Livre e coloco aqui no comentário para vocês. Respondo no comentário com o link. Por que eu estou usando esse compartimento aqui? A gaveta da Lava e Seca é assim. O compartimento de sabão aqui para a lavagem é com o fundo aberto. E o compartimento de sabão para a pré-lavagem tem o fundo aberto. Como eu vou usar sabão líquido e vou programar pré-lavagem. Se eu colocar sabão líquido aqui no compartimento de sabão para a lavagem principal. E aqui no compartimento de sabão para a pré-lavagem. Os dois vão escorrer imediatamente para dentro da máquina. Aí vai ficar um monte de sabão na pré-lavagem e pode ficar sem sabão na lavagem principal. Então quando a gente não tem esse compartimento, o ideal é usar sabão em pó na lavagem principal. Porque aí ele só vai entrar na hora que a máquina for encher para fazer a lavagem principal. Que é a hora que ela vai jogar água aqui nesse compartimento. Aí para a pré-lavagem tanto faz colocar sabão em pó como sabão líquido. Porque é o primeiro sabão que a máquina vai usar. E isso quando a gente programa pré-lavagem. Então para programar pré-lavagem e usar sabão líquido nos dois compartimentos. Precisa desse acessóriozinho aqui. Ele é um compartimento de sabão líquido das máquinas da Electrolux. Que coube certinho aqui. Já mostrei em outros vídeos para vocês. Então eu vou pegar o meu Ariely Expert. Vou colocar um pouquinho aqui para a lavagem principal. E vou colocar uma quantidade maior na pré-lavagem. Por quê? Porque quando a gente vai fazer pré-lavagem. Eu sempre falo que a gente tem que fazer o seguinte. Colocar dois... A gente tem que pegar a quantidade de sabão que a gente vai usar. Colocar dois terços aqui para a pré-lavagem. E um terço para a lavagem principal. Quando a máquina vai fazer a pré-lavagem. As roupas ainda estão secas. E com toda a sujeira que as roupas já tinham. Então ela vai precisar de mais sabão. Quando ela for passar para a lavagem principal. A máquina vai fazer a drenagem da água da pré-lavagem. Vai fazer uma centrifugação para retirar o excesso de água com sabão das roupas. Da água da pré-lavagem. Porém, quando ela for passar para a lavagem principal. Ela já vai estar com bem menos sujeira. Porque a sujeira em excesso. A sujeira superficial. A sujeira mais grossa. Já saiu na pré-lavagem. E ela vai ter resíduos de sabão da pré-lavagem. Então não tem por que colocar um monte de sabão na pré-lavagem. Aqui, né. E um monte de sabão na lavagem principal. E também não adianta colocar pouquinho sabão na pré-lavagem. E um monte na lavagem principal. Se a gente coloca pouquinho sabão na pré-lavagem. O que vai acontecer? Não vai ter sabão suficiente para fazer uma pré-lavagem eficiente. Ela vai acabar nem tendo quase efeito. Então tem que ter bastante sabão. Bastante que eu digo assim. Tem que ter uma quantidade maior de sabão na pré-lavagem. E um pouquinho, então, na lavagem principal. Eu vou adicionar aqui só um pouquinho do Downy. Ó, tá bom. E o alvejante lá, o Tira Manchas Extra Poder da OMO. Esse aqui que eu mostrei para vocês. Eu não vou adicionar aqui. Porque não cabe aqui 100ml nesse compartimento. E não vou adicionar agora porque eu quero usar ele na lavagem principal. Depois que a máquina terminar a pré-lavagem, eu vou pausar a máquina aqui no painel. Vou abrir a gaveta, vou despejar o alvejante. Fecho a gaveta e aperto o início para ela continuar. E tem como eu saber quando ela já terminou a pré-lavagem. Lá no painel, a luz da tecla pré-lavagem apaga. Então quando ela apagar, eu sei que a máquina já terminou a pré-lavagem. E já está fazendo a lavagem principal. Eu vou então fechar a gaveta e vou programar a lava e seca. Bom pessoal, vou então ligar a lava e seca. Aqui na LG Prime Touch, pessoal, ela tem 3 programas que são espetaculares para lavar travesseiros e almofadas. Um deles é o lavagem silenciosa. Esse daqui. Porque ele tem um tombamento suave e ele faz muitos enxágueis. E a gente precisa selecionar um programa de lavagem que faça vários enxágueis. Para que a máquina consiga eliminar os resíduos de sabão dos travesseiros e almofadas. Como são itens que tem enchimentos e são bem volumosos, eles precisam de vários enxágueis. Então o lavagem silenciosa é um deles. Porém, o lavagem silenciosa não deixa programar pré-lavagem. Então ele é uma boa opção se o travesseiro e almofadas estiver pouco sujo. Outro que é uma excelente opção... É o roupa de bebê. Esse daqui é bom quando o travesseiro está muito sujo. Que é o caso desses meus. Ele é um pouco mais longo que o lavagem silenciosa. E até que o antialérgico, que é o outro programa que eu vou falar para vocês que é legal usar. Então ele é bom para quando o travesseiro e almofada estão mais sujos. Ele já tem pré-lavagem programado lá como padrão. Então com o tempo mais longo de lavagem e ele permite programar pré-lavagem. Ele é o melhor para quando o travesseiro e almofada está muito sujo. E o antialérgico também é ótimo porque ele também faz muitos enxáguos. E ele deixa programar o enxaguar mais que todos deixam. E deixa também programar pré-lavagem. Só que o tempo dele de lavagem é um pouco mais curto. Então quando o travesseiro e almofada está com uma sujeira média. Mas também não precisa de um tempo tão longo de lavagem. Eu uso antialérgico. Mas hoje eu tenho que usar o roupa de bebê. Vou mudar então para cá agora. Vou mudar a exposição da câmera para vocês enxergarem melhor as opções aqui no painel. Bom pessoal, aqui no roupa de bebê o padrão é lavar normal. Se tiver ainda mais sujo, muito sujo, a gente pode ainda colocar o intensivo. Que aumenta o tempo de lavagem e a duração dos enxáguos. Ou deixar no normal mesmo. Eu vou deixar no normal. Eu sei que o tempo que ela vai fazer de lavagem aqui na opção normal será suficiente. A temperatura de lavagem é 60 graus. Uma coisa que eu esqueci de comentar, né? No roupa de bebê só dá para lavar travesseiros que podem ser lavados a 60 graus. Então aqueles travesseiros que eu disse para vocês que podem ser lavados a 40. Eu vou usar o antialérgico. E posso de repente colocar um intensivo para aumentar um pouco o tempo de lavagem. Aí eu vou selecionar a temperatura a 40 graus. O programa roupa de bebê não permite. A velocidade máxima de centrifugação nesse programa é de 1000 RPM. Eu vou deixar no 1000 mesmo, né? Se no antialérgico dá para centrifugar 1400. Ele já tem para lavagem como padrão. Que eu já iria selecionar mesmo se eu utilizasse outro programa. Eu vou adicionar o Enxaguar Mais. Que eu quero que ela faça um enxágue extra. E aqui o enxágue antialérgico, ó. Eu posso tirar se eu quiser. Ou posso deixar. O que é o enxágue antialérgico, né? Ela aumenta a duração do último enxágue. Ela faz com que ele dure 20 minutos e ela deixa a água morna. Então é legal para quando a gente usa vinagre no compartimento de amaciante. Quando a gente lava toalhas, né? Ou quando a gente lava travesseiros também e almofadas, como eu disse para vocês. Eu não estou usando vinagre hoje porque eu não tenho. Mas se eu tivesse, eu ia deixar essa opção selecionada. Porque aí então os travesseiros, eles ficariam em contato com o vinagre durante 20 minutos. Isso é ótimo. Além da água ficar morna. Como eu vou usar amaciante, então eu não vejo necessidade de deixar essa opção selecionada. Vou tirar o antialérgico. Se eu precisar secar os travesseiros, eu não posso secar os dois de uma vez. A máquina não consegue fazer a secagem. Ela vai entregar eles para a gente úmidos. Eu tenho que secar um por vez. Depois que a máquina terminou a lavagem, desligou, eu vou lá, tiro um. Deixo um na máquina. Ligo a máquina. Seleciono a opção secar no painel. E aqui em secagem, eu seleciono esse daqui. Baixa temperatura. Vocês viram que lá na etiqueta, está escrito que ele deve ser seco em baixa temperatura. Tem lá o símbolozinho. Então eu coloco baixa temperatura. Pode acontecer da máquina desligar e ele não estar completamente seco. Por ser um item que tem enchimento. Aí o que eu faço? Eu tiro o travesseiro, dou uma afofada nele. Volto para dentro da máquina. Ligo e seleciono de novo lá nos programas. Então eu seleciono secar. Venho aqui e seleciono baixa temperatura. E aperto o início para a máquina continuar a secagem. Então fazendo dessa forma, ela vai secar. Como está os dois lá na máquina, eu vou tirar aqui a secagem. Por enquanto eu não quero. Opa! Passei batido. Agora sim. Vou apertar então o início. Ela vai fazer agora a avaliação da carga. E mostrar para a gente o tempo estimado de lavagem. Bom pessoal, então o tempo estimado de lavagem é de 2 horas e 23 minutos. Vamos lá. 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 Vocês viram como a centrifugação foi lisinha, redondinha pessoal? porque tem dois travesseiros que pesam que tem o mesmo peso tem então aí um que faz contrapeso para o outro e a máquina consegue lavar e centrifugar sem nenhuma dificuldade e aí 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 Tchau, tchau. 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 Bom pessoal, está fazendo o primeiro enxágue. Tchau. Tchau. Bom pessoal, ela iniciou a drenagem do primeiro enxágue, eu volto quando ela for fazer o último enxágue. Tchau. 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 Bom pessoal, fim da lavagem, vamos dar uma espiada aí como que ficaram os travesseiros, deixa eu dar um recuo aqui na câmera, abrir a porta da lava e seca, vou tirar essa luz aqui porque ela é forte, posicionar a câmera assim que acho que vai ficar melhor para mostrar para vocês. Então vou pegar o primeiro travesseiro, esse daqui, dar uma fofada nele, deixa eu ver se a câmera está com zoom, sem zoom, está sem zoom já, deixa eu afastar aqui. Olha aí pessoal, olha aí pessoal, não está extremamente branco porque não vai ficar mais porque não é um travesseiro novo, mas está limpo e está cheiroso. Esse é um, agora então vou pegar o outro. E isso daqui eu sabia já que não ia sair porque é embolorado, isso daqui só vai sair com água sanitária, né, com cloro pessoal. Com alvejante normal, alvejante sem cloro não sai. Agora então pessoal, eu vou colocar um para secar, para mostrar para vocês como vocês devem fazer para secar os dois, né, na verdade eu vou secar os dois, mas vou secar um só aqui no vídeo, para o vídeo não ficar tão extenso. Vou devolver então um deles aqui para dentro da lava e seca, agora eu deixo ele assim, ó, mais no meio da secadora, no meio do tambor, né, na verdade, olha aí, para que circule ar quente, tanto em cima quanto embaixo, não vou deixar ele colado no cesto. Vou deixar assim, vou fechar a máquina e vou programar então a secagem. Vou então ligar a lava e seca pessoal, vou selecionar secar, aqui, vou lá no painel, Aqui pessoal, ela está programada para centrifugar e para secar, tem aqui a velocidade 1400 selecionada e a opção armário secagem selecionada. Eu não quero que ela centrifuge, porque ela já centrifugou a 1000 RPM e quando a roupa é centrifugada a 1000 ou 1400 já é possível secar. Então, vou tocar uma vez na centrifugação, apagou aqui o ícone da centrifugação e a velocidade de 1400 e até o tempo aqui já apagou. E agora eu vou selecionar a opção de secagem baixa temperatura, que é a opção que tem lá na etiqueta dos meus travesseiros, né, do meu travesseiro. Vou apertar aqui o início pausa, ela vai fazer a avaliação da carga para mostrar para a gente o tempo estimado de secagem. Olha pessoal, o tempo estimado de secagem é de 1 hora e 10. Stop. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL